É continuação da... não, continuação não, é... Eu quero pegar aquilo que vocês já sabem... Ah, eu tô... É... então galera... É... eu criei num lugar errado, só... Agora eu tenho que voltar... Segunda chance... Ai... Ai... O problema... É aqui... Vou pegar aqui... Aqui, esse é o caminho... Agora eu vou lá... Vou pegar aqui... É... 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 Pronto... Já peguei... Agora bora pra pirâmide do deserto... É... 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 Na plantação... Vem cá, abelhado. Não querendo lutar? Toma! Tá, agora bora entrar no labirinto. Caminho por aqui. Que eu já sei, né? Eu já me perdi. É por aqui não. É por aqui, né? Por aqui? É por aqui, é por aqui. Quando eu ver um zumbi é por aqui. Aí aqui... Quando eu ver um zumbi... É por aqui. Entra aqui? É por aqui. É por aqui. É por aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O Pilo! O Pilo! Ele está caindo! Erou! Vem, agora eu sei a dar a ver! O Pilo! O Pilo! Viu o Pilo! Corre! 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 Do próprio filho dele! Corre! 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 Isso! Sai! Não pegue! Vamos lá! Não pegue! Entendo para ir lá! Nossa! Aham! Oham! Tchau, tchau! Tá, p 쌀로 arroa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Piqui, isso mata. Mora, mata o seu vítima. Isso. O Piqui não é muito forte. Mata. Oh. É melhorar o seu lugar dele. Está o seu vítima. Está o seu vítima dele. E aí E aí Eu liberei o outro Eu liberei o outro caminho 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 Eu liberei o outro caminho